Caraca, o banheiro de casa de vô é top, velho. Olha, tem planta pra cheirar a floresta. Parece que você tá cagando o mato, tá ligado? E outra, tá calor. Se liga. Um ventilador dentro do banheiro. Tá entalado no vaso. Tem um suporte, mano, pra se levantar do vaso. Puta que pariu. A casa da minha avó é top. Até pra cagar.